Bom dia, gente! Bom dia! Oi, Gi! Está fazendo o que hoje? Escrevendo um artigo científico. O que é isso? É um texto que mostra uma pesquisa científica. Sobre o que é a sua pesquisa? Eu estudo um tipo de fungo, chamado de fumicetos aquáticos, que são muito importantes para o meio ambiente. Eles são invisíveis a olho nu, só podem ser vistos pelo microscópio. Esses fungos liberam substâncias nas folhas que caem nos riachos para obter seus nutrientes. Assim, deixam as folhas mais macias para servir de alimento para outros animais, como larvas de insetos aquáticos, que preferem comer as folhas que foram colonizadas pelos fungos. Que legal! Conta mais! Imaginem assim, era uma vez uma folha que caiu no riacho e foi colonizada por fungos que jogaram substâncias poderosas e deixaram as folhas bem macias, deixando as mais atrativas para servir de alimento para certos insetos aquáticos. Tive uma ideia, vamos fazer um passeio diferente? Além de nos divertir, vocês vão entender um pouco mais sobre minha pesquisa. Oba! Vamos! Oba! Esses fungos vivem em riachos pequenos, cercados por plantas que bloqueiam a entrada de luz, assim como este. Os riachos menores vão se unindo como se fossem pequenos vasos de sangue, até formarem os grandes rios. Se os pequenos forem poluídos, os maiores também irão se prejudicar. Assim, pode faltar água para o nosso uso diário, como também para as indústrias, agriculturas e usinas. Portanto, é importante preservar os riachos pequenos para permitir a vida no ambiente aquático, como também o nosso acesso à água limpa. Legal! Onde foi feita a sua pesquisa? Em riachos de diferentes regiões do Brasil, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Onde a pesquisa foi feita? Colocamos folhas dentro dos riachos e deixamos por um tempo. Depois, retiramos as folhas e colocamos no microscópio, para observar se haviam os fungos e em qual lugar do Brasil haviam mais espécies desses fungos. O que vocês descobriram? Após muito trabalho, descobrimos que tem muito mais espécies desses fungos nas regiões mais frias do que nas mais quentes. Porém, a quantidade não indica qualidade. Porém, nas regiões quentes, o trabalho também é realizado de forma eficiente. A relação de cooperação entre os fungos traz uma reflexão para a nossa sociedade. Eles mostram que não importa a quantidade, basta cada um realizar bem o seu papel para ter bons resultados. Nossa, que legal! Uau! Parabéns pelo trabalho, adorei sua pesquisa.